Olá, muito bom dia, amigos. Quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Estamos abrindo mais uma edição aqui do seu podcast diário do agronegócio, um resumo com as principais notícias que movimentam o setor do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre a nova previsão para o valor bruto da produção agropecuária, que deve crescer quase 10% neste ano. Destaque ainda para o crescimento da produção paranaense na pecuária, na suinocultura e também na avicultura. Vamos ainda atualizar a previsão do tempo para esta quarta-feira, trazer os indicadores econômicos e os principais destaques do portal AgroLink. Acessando o nosso site, você vai saber que o Rio Grande do Sul tem novas regras relacionadas aos defensivos agrícolas. As normas tratam sobre a comercialização e também a aplicação destes produtos químicos. Na produção de ovos, o setor registrou um recorde neste primeiro trimestre do ano. O período teve a quarta maior produção da série histórica da pesquisa, iniciada lá em 1987. Também há notícia no portal AgroLink que os contratos do seguro rural devem observar o novo zoneamento agrícola da soja. O calendário da semeadura foi alterado para o manejo da ferrugem asiática. Em Santa Catarina, os produtores estão otimistas com uma safra de trigo. A expectativa é de uma excelente produção com altos índices de produtividade. Nos dois principais estados produtores, Santa Catarina e também no estado do Rio Grande do Sul. Estas e outras notícias você encontra no nosso site agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje com uma boa notícia. Isso porque o valor bruto da produção agrícola deve crescer quase 10% neste ano. E a repórter Aline Merladete nos traz os detalhes. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. A nova estimativa para o valor bruto da produção agropecuária, o VBP, deste ano é R$ 1,106,000,000. O novo valor, que foi estimado com base das informações obtidas em agosto, é quase 10% maior do que em 2020. A produção de grãos nas lavouras e a pecuária são os grandes responsáveis pela alta. No campo, as lavouras alcançaram o valor de produção de R$ 749,9 bilhões, um crescimento de 11,9%. Já a pecuária alcançou um valor de R$ 356,5 bilhões, alta de 5,4%. A produção de grãos como arroz, milho, soja e trigo, mais a produção da cana-de-açúcar, foram os principais responsáveis pela alta no campo. Todas essas commodities têm apresentado alta de produção ao longo do ano e, juntas, respondem a 81% do VBP das lavouras. Já na pecuária, a produção de carne, da bovina e do frango são os responsáveis pela alta do VBP, com alta respectiva de 6,8% e 12,5%. Neste primeiro semestre, as exportações de carne somaram mais de 11 bilhões de dólares, enquanto o complexo soja faturou mais de 34 bilhões de dólares. Por outro lado, alguns produtos como o café têm apresentado contribuição negativa para o VBP. Em razão disso, autoridades estão acompanhando mais de perto o desempenho dos mesmos. No site do AgroLink, você encontra o ranking completo do VBP por Estado. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações e, na esteira destas boas perspectivas para o agro, o Estado do Paraná também anunciou nesta semana o crescimento na produção de proteína animal. De acordo com o levantamento feito pelo IBGE, o Estado teve uma alta no abate de frangos, suínos e também na produção leiteira. Todos os setores tiveram alta de mais de 6% no segundo trimestre deste ano. Com estes resultados, o Estado se consolidou como o principal produtor brasileiro de frango e o segundo maior na produção de carne suína. Além disso, o Paraná é o terceiro maior produtor de leite e de ovos do Brasil. Para o secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, o bom desempenho do setor de proteína animal no Estado tem relação direta com o aumento da compra por parte da China. A perspectiva dele é de que o Paraná siga aumentando a sua participação no mercado nacional e internacional, que leva a maior geração de emprego. O Paraná é o principal produtor de proteínas, da soma das carnes, do porco, do frango, do boi e do peixe. 6 milhões de toneladas, arredondando aqui para 28 do Brasil. O Paraná tem 30% das suas proteínas que vão para o mundo. E a gente vai aumentar essa participação, porque nós temos, então, sanidade, nós temos, felizmente, nós temos escala de produção, volume, preço competitivo, né? Tudo isso a gente que tem que produzir, comprar máquina, produzir comida, a gente que tem que empregar, gastar energia, comprar remédio, comprar essas coisas. Tudo isso acaba gerando emprego, né? Gerando emprego. Entre maio e julho foram abatidas mais de 500 mil cabeças de animais, aumento de quase 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Estas, então, as boas notícias vindas do agronegócio paranaense. A gente vai em frente agora para atualizar a previsão do tempo. Manhã de quarta-feira vamos até o portal AgroLink barra Agrotempo. A previsão completa com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Então, Lucas, ontem aquela previsão se confirmou. Tivemos chuvas intensas na região sul, especialmente no oeste de Santa Catarina e na grande região de Pato Branco, no Paraná. No pluviômetro de Galvão, Santa Catarina, até o momento deste boletim, o registro foi de 104 milímetros em 24 horas. E a Defesa Civil de Santa Catarina confirmou o registro de um tornado no município de Guatambu, oeste de Santa Catarina. Quem está provocando todas essas instabilidades é uma frente fria associada a outros fatores, como o forte suporte de ar úmido vindo da região amazônica em direção ao centro-sul, um ciclone em alto mar e os ventos mais intensos nas camadas mais altas da atmosfera. Esse conjunto de instabilidades favorecem o levantamento de ar e, consequentemente, a formação de nuvens muito carregadas. Essa frente fria continua atuando hoje, especialmente no norte de Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo. Os maiores volumes ocorrerão sobre o Paraná e no norte de Santa Catarina, podendo se aproximar dos 50 milímetros no final do dia. Novamente, temos condições para eventos de tempo severo, como o granizo, vendavais e chuvas intensas em um curto período de tempo, mas de maneira restrita ao Paraná e Santa Catarina. A frente fria também influencia no tempo sobre o Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. Algumas projeções apontam para pancadas isoladas no sul de Goiás, mas com volumes muito baixos. À medida que essa frente fria avança, uma região de alta pressão limpa o tempo sobre o Rio Grande do Sul e favorece a incursão de ar frio. Deste modo, o amanhecer de hoje, em algumas localidades, tem condições para a formação de geadas fracas e pontuais, e as temperaturas no período da tarde serão amenas. Agora, na região norte e norte do Mato Grosso, as chuvas estarão mais frequentes e melhor distribuídas, inclusive com potencial para chuvas localmente fortes. Essas condições de chuvas também serão maiores na metade norte da região nordeste. No Maranhão, podemos ter volumes expressivos, ao passo que no interior baiano terá um tempo firme e seco. Essa condição de tempo se estende para o sul do Tocantins, norte do Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Sobre as temperaturas máximas do dia, a região centro-oeste, com a maior presença de chuvas, o calor alivia. Nas áreas onde não chove, temperaturas elevadas e índices de umidade abaixo dos 20%. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado pelas informações. Tei, portanto, a previsão completa do tempo para esta quarta-feira. Agora a gente traz uma nota triste. Infelizmente, morreu nessa terça-feira o agropecuarista Celso Silveira de Melo Filho. Ele foi vítima de um acidente aéreo na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Ele estava a bordo de um biomotor com destino ao estado do Pará. Melo estava acompanhado da esposa e dos três filhos. Celso Silveira de Melo era sócio da empresa CSM Agropecuária. As causas do acidente serão investigadas nos próximos meses e a equipe aqui do Agrolink presta toda a nossa solidariedade à família de Celso Silveira Melo Filho. Nota triste aqui no programa de hoje. Agora vamos aos indicadores econômicos antes de encerrarmos esta edição. Vamos atualizar os preços do milho amanhã de quarta-feira e a saca de 60 quilos abre esta manhã, sendo vendida a R$ 95,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul. Mesmo indicador para Campinas, no estado de São Paulo. R$ 94,00 é o preço do milho em Uberaba, Minas Gerais. R$ 92,00 é o preço do milho em Alta Mogi, na São Paulo e Cascavel, no Paraná. Em Rio Verde e Goiás, R$ 83,00 é o indicador do milho. Já em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho abre esta manhã, sendo negociado a R$ 80,00 a saca de 60 quilos. Com estas informações, trazendo as atualizações do mercado do milho, o AgroLink News vai ficando por aqui. Um ótimo dia a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!